A TV Sindifisco RS está na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul onde aconteceu o Fórum de Políticas Públicas em Administração Tributária que tem como tema Receita para Crescer, Alternativas para Sair da Crise via Incremento da Arrecadação. O fórum faz parte da programação do Prêmio Gestor Público 2018. A gente está muito alegre com essa edição 2018 do Prêmio Gestor Público sempre buscando uma boa participação dos municípios esperando que nós tenhamos um número significativo de projetos não só a quantidade razoável de projetos, mas também projetos de qualidade como sempre vem sendo a tônica do Prêmio Gestor em todas as suas edições. Nós temos tido a satisfação de tomar conhecimento de projetos de altíssimo nível, de altíssima qualidade projetos que estão à disposição no banco de projetos para que outras prefeituras municipais do Estado do Rio Grande do Sul possam também fazer proveito das boas experiências de gestão nas mais diversas áreas que nós temos todos arquivados, os projetos de sucesso desde o ano de 2002. Temos muito feliz, escolhido pelo Prêmio Gestor Público. E esse evento vem a ampliar o debate, a trazer mais informações para conhecimento das pessoas e nessa direção de valorizar a receita tão necessária para o Estado que vem em dificuldades financeiras já há bastante tempo, sempre debatendo e buscando alternativas para que se saia dessa situação difícil. Esse ano é muito importante porque é a primeira vez que o enfoque principal é a administração tributária, a gestão de tributos, que é o nosso métier, a nossa atividade principal. Então nessa ideia eu acho que é uma experiência nova e também pode ser uma edição que vai difundir ideias de melhores práticas na gestão tributária entre os municípios. A gente espera que tenhamos bons projetos, porque quando a gente fala em aumento de receita a gente não está falando exatamente em mais recursos para o Tesouro, certo? A gente está falando em mais saúde, educação, segurança, porque sem dinheiro no caixa não tem gestor que consegue resolver o problema. Então a gente espera que esse ano apareçam bons projetos que sirvam de case para as outras prefeituras ou até mesmo para o Estado para melhorar a situação financeira que a gente sabe que está bem combalida. Para nós de Santa Maria é uma honra ter recebido o prêmio em 2008 e hoje está sendo convidado para trazer a nossa experiência demonstrando que o programa de educação fiscal de Santa Maria continua em atividade na nossa cidade sempre com o incentivo principalmente dos nossos professores na construção da cidadania, mas também com o apoio da administração municipal e dos colegas, auditores e fiscais em prol do aumento da arrecadação. A gente buscando a parceria dos cidadãos de Santa Maria, entendendo que a arrecadação municipal ela é diretamente afetada pela emissão da nota fiscal, então por isso todos participando, tanto professores, escolas, famílias, a gente faz com que a arrecadação aumente, tendo justiça tributária, todos pagam aquilo que é devido. Toda a área econômica, área fiscal é a base de toda a sociedade, não é assim? Então, a importância de qualquer evento ligado à FISVEC, ao Centro Físico, tem a sua relevância. E a ARI, como entidade múltipla, que participa de vários segmentos da sociedade, está sempre procurando representar e é parceira desse evento. Se você deixar esse debate sobre a questão tributária somente na esfera dos municípios, ou somente na esfera do Estado, você vai fazer políticas de ajuste fiscal. Quando, na verdade, o problema é um problema mais de fundo, porque o modelo tributário brasileiro, e por decorrência aos modelos tributários dos Estados e nos municípios, eles são modelos tributários injustos, eles são modelos tributários regressivos, eles são modelos tributários que recaem sobre o cidadão e a cidadã, que têm menores condições de contribuir com o fisco. A receita é a base de tudo, né? Nas nossas famílias, na tua casa, na minha, qualquer ambiente que esteja, sempre se precisa de um recurso para poder se ter acesso à modernidade, aos bens, aos direitos que se criam. Então, no município não é diferente. A parte da arrecadação é que sustenta toda a máquina da municipalidade, e a discussão de projetos como esse, procura incentivar boas práticas, boas formas, como melhorar essa arrecadação, fazer justiça, aplicação da lei, é bem-vindo. Então, eu acho que esse evento é mais um dos tantos que ocorrem e que qualificam essa relação federativa, principalmente pelo lado dos municípios, que é o ente mais pobre da federação. Acredito que é um grande trabalho feito tanto pelo Sindifis como pela Fisvec e pelos auditores que estão por trás disso, porque os auditores são os que vão fazer as avaliações, são os que coordenam todo esse projeto. Então, é muito importante que os municípios participem cada vez mais para que os seus munícipes tenham um retorno de recursos tributários. O Prêmio Gestor Público tem o propósito de reconhecer iniciativas dos nossos gestores públicos municipais em atenção às demandas de suas comunidades. O Prêmio Gestor Público está na 17ª edição, tendo distribuído nesse período mais de 2 mil premiações e certificados de reconhecimento, tendo examinado um número enorme de projetos, fazendo com que os gestores públicos municipais venham às entidades promotoras, que é o Sindifisco e a Fisvec, mostrar seus projetos para enfrentamento das demandas de suas comunidades locais. Legenda Adriana Zanotto